Você aí de casa, sente as suas pernas cansadas? Ih, olha, pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, né? Como os vasos dilatados e as varizes. Então vocês, fiquem atentos a esses sinais e cuidem das suas pernas com o creme Vassar. O creme Vassar, ele auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e tira aquela sensação de incômodo, ajudando a prevenir as varizes. Dá uma olhadinha no vídeo. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o Vassar, um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Vassar reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sofra mais com suas pernas. Vassar creme, combate o mal-estar causado pelas varizes. É só acessar o site ultrafarma.com.br Ou então pode ligar para 0 operadora 11 5591 1466 para adquirir o seu. A Ultrafarma é entregue em todo o Brasil. Vassar, pernas saudáveis, bonitas e sem dor.